A Mesa Diretores esteve reunida recentemente para alinhar questões referentes ao andamento administrativo do Parlamento e também para tratar do andamento de duas comissões, uma especial e outra de representação externa. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente em exercício do Legislativo, o vereador Pablo Pacheco do Progressistas. Isso porque o titular da presidência, o vereador Manuel Batik do União Brasil, ficará afastado momentaneamente por motivo de saúde pelo período de 15 dias. As reuniões da Mesa Diretora, que tratam dos trabalhos administrativos e legislativos do Parlamento, são 15 anais e participam da reunião dos vereadores Adhemar Pozzobon, do PSDB, Tônia Oliveira, do Podemos, Divago Ribeiro, do PSDB, Adelar Vargas, do MDB e Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos.